Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, Manos e manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Manos e manos, de Cabin da Oconene e na diáspora. Bem, manos e manos, esse vídeo que vocês estão a ver aqui agora, são os supostos membros da UNITA ou militantes da UNITA que foram apanhados no comando deste senhor de camisola vermelha, que é o Mayala. Ele que está no comando para bolarem o novo plano estratégico como sujar a UNITA e o MPLA a pagarem. O MPLA está a pagar 300 mil quase para cada um deles, incluindo nesse grupo está lá o secretário da JMPLA, um tal de Cândido. Bem, manos e manos, é isso mesmo, eles foram apanhados pelos outros membros e militantes da UNITA. Não, eu sei. Não, Maial, então, está já desesperado. Não adianta só. Não adianta só. Pode ir aí a vossa estratégia. Já nos descobrimos. Até Maial, vem com os irmãos todos. Se não está preocupado com o país, eu sei. É mesmo assim. É mesmo o futuro desse país, assim mesmo, sabe o homem velho? Façam isso. Tenham um pouco de compaixão. Vamos sair. Vocês estão a prejudicar a maioria do povo. Desculpa, desculpa. Não façam isso, mas velho. Só por causa de um tosidão que eles se vendem, Maiala. Essas reuniões assim. Não sei o que é. É triste. Agora sim, descobrimos como é. É triste. Pois é, manos e manos, este é o vídeo que vocês viram agora. O homem de camisola vermelha é o Maiala. Militante da UNITA que se reuniram num hotel, numa sala de um hotel e eles estão lá a bolarem o próximo plano como sujar a UNITA. Bem, manos e manos, neste encontro está lá um secretário da JMPLA que está a dar mais ou menos a coordenação como é que serão as coisas. E vocês veem aqui nessas imagens, estes homens vão ser pagos cada 300 mil Kwanzas. Estão a ser prometidos a entrarem na JMPLA. Bem, isto é a mando do MPLA. João Lourenço envolvido nessa brincadeira. Só que é para sujarem a UNITA e o presidente Adalberto Costa Jr. Múnior Bem, manos e manos, vamos ficar preparados. Isto também é notícia. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueçam. Se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles babacalhas e amigos que você conhece. Para eles também estarem informados, vemos-nos brevemente no próximo vídeo.